Salve, salve, tudo certinho aí? Tudo mesmo? Espero que sim, Márcio Oliveira aqui, bem-vindos ao canal Play Android. Papo hoje, pessoal, é muito sério, nós vamos falar de segurança no WhatsApp, exatamente. Eu, próximo a mim, tem muitos amigos meus que já caíram nesse famoso golpe que constantemente acontece no Brasil inteiro, que é a clonagem de contas no WhatsApp. Cara, isso aí acontece todo dia, a todo momento. Então eu vou dar aqui algumas dicas pra vocês, alguns alertas pra que você não caia nesse golpe que está sendo tão comum aqui no Brasil. Firmão? Vem comigo que eu vou te mostrar aqui algumas dicas pra vocês. A primeira dica, ou seja, uma das principais dicas, é não expor seu número de telefone da sua conta do seu WhatsApp em público. Exatamente, não deixe exposto em sites, não deixe exposto em redes sociais, como por exemplo no Facebook, tem lá o perfil, muitas pessoas colocam o número do telefone lá. Não tem necessidade de você deixar publicamente ali o seu número de telefone. Então, exibite o máximo que seu número seja exposto publicamente, no Facebook, no Instagram, em outras redes sociais e principalmente em sites, esses sites de venda lá, que sempre você deixa o telefone pra contato, geralmente você deixa o teu WhatsApp lá, cara. Isso aí é uma mão na roda pros bandidos pegarem seu número e usar de má fé pra clonarem seu smartphone. A primeira coisa que eles querem é o seu número de telefone. Então, cuide bem do seu número de telefone, compartilhe apenas com pessoas que você conhece, né? Selecione ali os seus amigos que você conhece, pessoas que você tem confiança pra compartilhar o seu número de telefone. Beleza? Essa dica é essencial. Segunda dica, pessoal, é a verificação em duas etapas. Veja bem, o bandido lá pega o seu número de telefone, o que ele vai fazer? Ele vai tentar utilizar a sua conta no celular dele, utilizando o seu número que ele conseguiu e aí em algum lugar, entendeu? E quando ele faz isso, lembra que a gente com o WhatsApp pede aquele código de segurança lá, aqueles dígitos lá que você tem que digitar pra você entrar em outro aparelho, quando você precisa reiniciar o WhatsApp que pede aqueles dígitos? Então, aquele dígito lá é um dígito de segurança pra confirmar a sua conta. Geralmente, o bandido vai pedir pra você, ele vai te mandar mensagem SMS, ô, me passa tal número aí que vai chegar aí, não sei o que. Ele vai jogar uma ideia aí em você pra que você passe pra ele aqueles números, entendeu? Então, fique muito atento quando alguém pedir pra você via SMS números, tá? Ok? Códicos ali, meu, me passa um código que chegou aí no seu smartphone. Fique muito atento e não passe, pode saber que é golpe. Caso esse pedido, esse mau caráter consiga esse código, ele consegue acessar a sua conta do WhatsApp. Aí, meu brother, você já caiu, aí já era, é tarde demais. Mas existe aqui a verificação em duas etapas, que além desse código que o WhatsApp pede pra confirmar a sua conta, ele também vai pedir uma senha numérica. Então, é muito importante você deixar ativo essa verificação em duas etapas. Pra fazer isso, você vai até configurações do seu smartphone e na sequência você vai até contas. E agora aqui você vai ter a opção confirmação em duas etapas. Aqui você vai clicar em ativar e aí você vai digitar uma senha de seis dígitos. Lembre-se, digite uma senha que você vá se lembrar. Marque ela no caderninho pra você não esquecer depois, tá ok? Que sempre que você for entrar no WhatsApp, ele vai pedir aquele código de SMS, tá ok? E também vai pedir essa segunda senha aqui pra você. Firmou? Então, coloque uma senha que você vá se lembrar no futuro aí. Colocou lá a senha, confirmou a senha. Daí também vai pedir ali pra você adicionar o endereço de e-mail à sua conta, né? Para redefinir o seu PIN, essa senha aí que você acabou de criar. Caso você esqueça aí pra estar protegendo a sua senha. Coloque o e-mail, vai confirmar o e-mail, vai processar ali e pronto. A confirmação em duas etapas está ativada. Clica em concluído. Isso aqui é recomendado todos fazerem. Então, que todos faça isso. Firmou? Vamos para a próxima. No momento, não tem como você utilizar o WhatsApp em outros aparelhos. Ou seja, em dois aparelhos, em três aparelhos. Não existe essa possibilidade. O WhatsApp está desenvolvendo ainda esse método. Você só pode utilizar o seu WhatsApp no seu telefone ou no seu computador ao mesmo tempo. Existe essa função, né? O WhatsApp Web. Pois bem, vou dar um alerta aqui pra vocês. Talvez você pode utilizar um computador público aí, né? Não sei. Utilizar o seu WhatsApp. E quando você utilizar, às vezes você esquece de fechar o seu WhatsApp lá. E alguém pode chegar lá e utilizar a sua conta lá, conversar com seus amigos lá, através dessa conexão que ficou conectada lá no computador. Então, sempre verifique ali, pessoal. Sempre você vai aqui, ó. No seu celular. Aqui em configurações, três pontinhos. Você vem aqui em WhatsApp Web. E sempre verifique aqui os aparelhos com sessões ativas, né? Que você reconhece. Pô, esse aqui eu conheço. Ah, mas tem algum ali que você desconhece, que você tá em dúvida? O que você faz? Imediatamente, se você tiver algo em dúvida... Pô, cara, eu acho que eu não entrei aqui não, nessa sessão. Você imediatamente desconecta de todos os aparelhos aqui, utilizando esse botão aqui embaixo. Firmou? Então, apareceu algo de estranho aí? Desconecte as suas conexões aí. Aqui tá o meu computador. A última sessão que eu fui aqui, ó. Windows, tá ok. Dia 10, que eu escaneei lá o QR Code. Pra ativar o computador. Tá aqui a última sessão e essa sessão que eu uso até hoje. Mas se tiver mais de uma aí que você desconhece, faça a desconexão aí dos aparelhos. Firmou? Muito importante isso também. Bom, pra finalizar, se seu WhatsApp foi clonado, imediatamente vai chegar aí uma notificação dizendo que o seu WhatsApp foi desconectado. Brother, aí você tem que entrar em alerta. Não entre em desespero. Não entre. Entre em alerta porque alguma coisa aconteceu, seu WhatsApp já não está mais sendo utilizado aqui no seu smartphone. O que você deve fazer? Primeira coisa que você deve fazer é avisar seus amigos também. Avise por redes sociais. Enfim. Dê um jeito de avisar seus amigos que seu WhatsApp foi clonado e que se caso eles receberem alguma mensagem sua, pra eles não levarem em consideração e ficarem em alerta também. Firmou? E outra coisa que você deve fazer que é muito importante é cancelar a sua conta do WhatsApp. Isso mesmo. E pra você estar cancelando a sua conta, você tem que fazer o seguinte. Você deve enviar um e-mail ao próprio WhatsApp no seguinte endereço. Suporte. ArrobaWhatsApp.com No assunto e corpo do e-mail, você deve colocar essas seguintes palavras aí. Eu vou deixar na descrição do vídeo lá também. E claro, o número do seu celular, né, com o DDI e o DDD apropriado. Dessa forma, eles saberão qual conta eles devem desativar. Este procedimento normalmente não é instantâneo, ou seja, não acontece de imediato. Portanto, é muito importante, como eu disse, mencionei, avisar seus amigos que o seu WhatsApp foi clonado pra que eles também fiquem em alerta e não caiam no golpe, né, caso a pessoa que esteja utilizando sua conta converse com eles lá, pedindo alguma coisa pra eles. Ok? Bom, pessoal, essas são algumas dicas de segurança pra você manter o seu WhatsApp seguro, né? E é claro, deixei aqui também alguns alertas pra vocês sempre ficarem prevenidos. Esse vídeo foi uma forma de prevenção pra você manter o seu WhatsApp sempre seguro. Firmão? Então é isso, pessoal, se você puder passar esse vídeo para os seus amigos e pra que eles também fiquem sabendo dessas orientações, dessas formas de se prevenir aqui, repasse que esse vídeo é muito importante. Às vezes a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, na verdade, mas um minuto de bobeira da gente acaba acontecendo pior. Então vamos ficar atentos, esse vídeo foi um vídeo pra você estar se precavendo a esse golpe que está sendo tão comum aí no WhatsApp. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, deixe seu like aí se você gostou do vídeo. É muito importante você deixar o seu like. E se você é novo por aqui, se inscreva, tem dicas aqui do WhatsApp aqui constantemente aqui no canal, várias dicas pro seu Android também. Até o próximo vídeo, fique com Deus sempre. Valeu!